Olá meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo. Se você puder, segue a gente no Insta e é o seguinte, você tá preparado pra mais um corte aqui? Mais um corte de BBB, mais um react? Eu sei que você tá, mas amigo, tem que deixar aquele like, tem que deixar aquela inscrição se você é novo no canal, ativa o sininho. Se você puder comentar alguma coisa pertinente ao corte do vídeo, que vai demorar um pouco mais agora, porque eu quero trazer mais conteúdo pra vocês, um pouco mais longo. Então, dá aquela ajuda no comentário, beleza? Bom, vou deixando você com o corte, assim que acabar eu volto aqui com vocês, beleza? Tamo junto, meus queridos. Me disseram que ele tinha um motivo pra votar em você e foi sim por briga. Eu acho que sim, mas... Só que não foi por briga, sabe por que não foi? Ele me disse, ele me disse também. Cara, vocês querem falar pra mim que... Não, mas eu tô falando que ele disse, os motivos dele. Eita, mas... Então fala qual foi o motivo. Foi assim. E pra essa bola do ovo também, óbvio. Não, ó, minha briga com o Caio foi assim. Eu não achei nem o meu nome. Vou dizer... Não, você acha que foi briga ou não foi? Eu fui... Tipo assim, briga ele teve com várias pessoas aqui. Tem? Tem. O Caio. O Caio não brigou com muita gente também. Brigou com o Phil, ok? Pessoal, a gente já volta pro vídeo já, mas antes eu quero falar com você. Você que tem um trabalho, que tá trabalhando na internet, vende alguma coisa, vende roupa ou algo do tipo e quer aparecer aqui no canal como forma de patrocínio, me chama aí do primeiro link na descrição do meu Instagram, manda o direct lá pra gente conversar sobre um possível patrocínio aqui que você possa estar aparecendo no canal. Lembrando que o canal gerou mais de 10 milhões de views em apenas um mês aqui no YouTube. Bom, vamos voltar aqui pro vídeo, beleza? Tamo junto. O Caio já brigou com o Fiuk, já brigou com o Fiuk, então, só que o que que acontece? Mas acho que ele só brigou com o Fiuk e comigo, só que minha briga, e com a Lumena e com outras coisas, pessoas, mas vê só, na briga da Lumena com o Caio, então, foi na primeira semana o comentário, o comentário que eu fiz foi na primeira semana e eu acho que foi a Lumena que disse que não achou massa. Mas ele não tá falando dessa briga grande, o desentendimento, a prova da Fiat. Olha, ele assumiu pra mim que ele tá chato. E é isso, gente. Se você puder, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se puder, né, me segue no Instagram, tá no primeiro link na descrição. Eu volto mais tarde com mais vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado por estar assistindo. Tamo junto, meus queridos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho